Não, a EDP Renováveis e a Corticeira Amorim seriam as duas únicas empresas portuguesas onde eu investiria. Não aos preços atuais. Dispararam então sobrevalorizados. Mas a Corticeira Amorim é líder mundial do mercado da cortiça. Bate certo com aquilo que eu gosto, que é líder mundial num setor que dificilmente alguém venha correr de um dia para o outro estragar-lhe a liderança de mercado. E a EDP Renováveis, a mesma coisa eu percebo em termos mundiais é uma empresa gigante. A EDP Renováveis é portuguesa. Está no mundo inteiro, é gigante nos Estados Unidos e são meus clientes, são clientes da minha empresa de consultoria ambiental portanto eu sei os projetos que eles têm, eu percebo o que eles estão a fazer. Não invisto por uma coisa, porque a partir de junho de 2020 eu decidi que só invisto nas empresas que passam os 7 critérios do meu mentor, o Adam Kuh. E portanto se eu decidi que ia seguir apenas o que o meu mentor analisasse, Repara, se a corticeira Amorim, tu me dissesse assim, mas a corticeira Amorim de repente veio aos 4€ por ação. Epá! Até eu escrevia ao Adam Kuh e dizia, Adam está aqui uma excelente oportunidade, analisem por favor isto. E acredito que ele fosse analisar isso. Estás a perceber? Enquanto ele não analisar essas empresas, pá, a mim não me desperta um interesse. Eu até tenho um vídeo sobre isso. A lista de empresas que eu tenho no meu curso online Investi na Bolsa e a lista de empresas que eu sigo do meu mentor é como uma emenda num restaurante de luxo. Eu tenho ali o melhor do melhor, a nata da nata. Mas eu depois não consigo comer tudo. Estás a perceber? Eu não consigo ter fundos ilimitados para comprar tudo aquilo e reforçar cada vez que desce naquelas empresas todas. Não. Aquilo é a emenda e eu depois tenho que selecionar o que eu quero comer. Entre aspas, basicamente é isso. Tenho investido em excelentes empresas, portanto... Aí há outra coisa que eu não gosto. As empresas portuguesas pagam dividendos uma vez por ano. Eu gosto de empresas que pagam de 3 em 3 meses. Dividendos. De 3 em 3 meses eu gosto. Pim! Olha aqui. Pai, houve aí um trimestre que eu tinha 800 e não sei quantos euros para receber dividendos. 800 e tal euros. Num trimestre!